Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje sábado eu tava ali editando um vídeo da Serra do Corvo Branco Pra entrar no ar essa semana Brother do Motoclube ligou, bora, vamos ali na chaca do Malacabado do Alexandre Amigo nosso do Motoclube, integrante também E lá pega uns 15 quilômetros de off, falei, uai Agora! E aí eu tô indo Tô indo de imã E é isso, vamos fazer uns videozinhos hoje, beleza? Fica comigo aí, não se esquece de inscrever no canal Compartilhar, ativar o sininho de notificações Comentar, deixe o feedback Beleza? Vamos que vamos! Alfredão chegando aí, Alfredão E aí meu brodinho Tranquilo? Não sei, cara Tem um tempinho que a gente não se vê, né? Tá Bora? Abasteço lá no Gama E aí, presidente? E aí, presidente? 80 aí, moleque Sankler, ali na frente Sankler, o presidente do Motoclube Daí, do qual faz parte do Sem Rumo, né? Ali atrás, Alfredão Alfredo E aí a gente tá indo na chácara do Alexandre Que também faz parte do Motoclube E aí lá pega um off-road pra chegar lá Aí foi isso que me fez sair de casa hoje Pegar um forinha de estrada E aí, aí, aí Lame for someone to save E aí, aí, aí I wanna tell you something new E aí, aí, aí You throw those holes into a wall E aí, aí, aí I drive away into the night E aí, aí, aí Contemplate for a while E aí O deslocamento de asfalto que a bichinha fica pra trás né cara, tem jeito, ela não tem, ela não é pra funcionar em giro alto. Então é isso cara, a focadazinha dela é essa aqui ó, seisinho, noventinho, seis, 110, 120, uma ultrapassada, é onde você sente que o motor dela tá trabalhando confortável. Mas se você ver mais você já vê que o motor não tá à vontade trabalhando, e essa é a sensibilidade que tem que ter. Vamos voltar pro mar, tá? E agora aqui, aqui já muda a situação. Aqui ela já comanda. Aqui ela já comanda. E aí, Botinha, eu tô organizando uma viagem pra ser um carro Serra da Canastra, cara, e agora eu tô numa dúvida se eu vou nessa moto aqui ou se eu vou na Superteneré O problema é que o deslocamento aqui até lá haja paciência Pessoal, e aí? Deixe seu comentário. Serra da Canastra de Himalaia ou de Superteneré? Lembrando que eu vou sair de Brasília, é um deslocamento grande de asfalto Lá, com certeza, com a Himalaia fica mais divertida em função porque ela é mais compacta, mais leve Mas daqui pra lá, já não é muito legal, né? Aí a Superteneré vai de boa E a Superteneré anda forte na terra também, muito forte É isso aí, deixe sua opinião aí, beleza? O Gatinho de Mundo aqui vai não levar a distância não Olha o visual, vou subir aquele murro aqui agora E aí Boa noite. Parar aqui que eu não lembro onde é não Esperar galera O pessoal está demorando De chegar aqui Ou eu errei Passei por uma entrada Ou aconteceu alguma coisa O que foi? Caiu Caiu? Essa porraque é foda né É uma poeira Eu não estou enxergando nada Não deu troçado Aí as vezes eu desgraço a cena Passei Pronto Você caiu?! Eu estava mais distante Eu estava mais distante Olha o visual É isso aí pessoal, chegamos aqui no destino Invade bem sucedido Ai meu Deus Tá aqui, pendurou Tomar uma só pra brindar com a galera aqui Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E é isso pessoal, a gente veio aqui só aquele bate e volta, comer uma carne assada aqui só para... E agora vamos pegar esse offzinho aí que está bem legal e eu vou partir para casa. Olha o Fredão está vindo ali. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto